O que é que o gajo não marcou a penalti há bocado? Para que é que ele ia marcar? Se ele passa a cartão? Muito fraquinho. O que é que o gajo? Para! Para! Opa, que é que o gajo? Ai, ai, ai. O que é que o gajo? Não acabou nem o gajo. Quem? O que é isto? É trevoada. Olha que bem lá a chuva, bem. Eu não sei como é lá. Vamo seguir, me funciona! Depois chama a Raquel e a Paula para irem fazer as chames. Não, peraí, deixa eu pintar. Está bem, Peixoto. Está bem, está bem, está bem. Era logo quando ele arrancou, Celso. Quando ele arrancou. Ai, assim. Essa é a garota a cara. Quando ele arrancou? Deixa eu por favor, deixa eu por favor. Ah, mano, eu perdi. Olha logo! Olha logo! O que é isso? É bom! É bom! Vamos lá Terri, está bem, ui, já rasgou. Bora, 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 bora. E aí, o que é de cartões? Cartões da Serenha. É sempre assim que dá. Pois é, pois é. Não sabe o que é de mover os ovos? De mover os ovos? Para quê? Vai, vai. Ele é que me aguenta melhor porque lá. Nem o penal se lá virou nada. Não entro. Não entro, não entro. Não entro também. Não entro. Não entro. Visto então ali embaixo também. Olha, olha, olha. Tu já jogaste, não já? E... Não dá para... Não sou médico. O quê? O quê? O quê? A minha cabeça está a falar com algum... Eu não sou filho do senhor? Eu não sou filho do senhor? Eu não sou filho do senhor? Mas posso ter um voo? O quê? Não, o quê? Por que a gente é um voo? Pois então! Anda, César! Fora! Marca! Marca! Marca quanto tenho. Marca quanto tenho. Marca quanto tenho. Tu também é terrorista. Já jogaste, já estiveste lá dentro. Agora vê o jogo caladinho, Que é para a gente se calar todos. Marca quanto tenho. Vá, vamos ver. Não digas agora! Estou um risco a ver lá... Olhe para o jogo! Marca quanto tenho. Marca quanto tenho! Marca quanto tenho. Chegarei instrumentos... Marca quanto tenho. Marca quanto tenho. Arquivo de acordo com o pai. É melhor, é melhor. É melhor. Vai lá, vai lá! Não desista! É duas, Tiago! A mão é do outro lado e ele marca ali. Três minutos de compensação. Vai pro Cele! Ainda há tempo, Pepe! Ainda há tempo! Ainda há tempo em mancaria um gol! Olha a classificação! Soltor! Os atendidos, os princípios montohais, vamos! Bora! Bora, Manil! Bora! Gaura! Ainda bem! 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 É a tua prenda de danos, Peixoto! É que a substituição está a contar tempo. É a tua prenda, é a tua prenda de danos, Peixoto! Está a tua prenda, é a tua prenda de danos! Opa, vai no campo mais velho! Minha lua, está a força, está a curar! Vai na minha lua! Vamos, vamos, vamos! Tá na hora! Tá na hora! Vai por Ramos assim! Vai por Ramos assim! Tá na hora! O que que é que era? É senhora o que disse! É senhora o que disse! Não sei o que disse! ... ... ... ... ... ... Sai daí barata, sai daí! Sai daí! É pra mim, sai daí! Que coisa! Lê lá! É por ti, velho! É o outro mal, velho! É o outro mal! Eles estão lá, o outro mal! Eles estão lá, o outro mal! Vem! Pois agora, eles estão a gerir! Ah, mas, lá no céu! Não vai se fazer aquela coisa! Que coisa que não é, não é, não é! Todos pelos seus a gente diz que não parar o jogo! É zero direito! Não vai se achar! Não sabe se achar! Ora lá, meu irmão! Já se vai embora antes que chome, é? Não, não, não vai dar sorte! 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 Mande-lhe guardar ali do bar! Mande-lhe guardar! É domingo! É domingo! Se lhes quiseres, já deixe-lhe! Não, não! É! É! Traga um eurito a mais para a castanha! É! 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 Eu vou meter cartazes depois! É! 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 Mas... É! 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 Vai, 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 vai! Olha uma coisa, anuncia aí ao fim do jogo, liga a música e anuncia aí que temos um agosto de domingo. Aplausos 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 Aplausos